Música Música Eu já sei lá. Eu sou o novo bumbum do Lixambo. Eu sou extremamente ligue do Lixambo, como sempre o novo bumbum do Lixambo do Lixambo. Nós ouvimos o povo e os nossos amigos e nos aproximamos de Deus, como nós dizemos o que eu quero agradecer. Nós somos�imos, o que nós somos, nós somos educados e o que nós somos. Eu soubesse por aqui em muitos anos nos anos de Tua, eu soubesse porœudou tentei, eu estou lá e a vida, eu soubesse para o Monseigneur Belcinton. Eu te demiei em 2006 e ainda não fiz um tegrinho para ter uma música na minha casa em 2009. eu vou levar essa frase agora nós estamos indo na coisa que nós podemos fazer asta em voz do que eu sinto, eu gosto de falar que eu gostei da música que eu gostei da música porque eu vou entender quando eu acho que eu tolやって eu acho que é o meu tempo Uma imagem que você descobriu os secretos e velhos. Você descobriu a palpitação total, você descobriu o album e a bolsa na beta, você descobriu o sonho na beta que na Malewa, você descobriu o sonho que eu estou fazendo. Você descobriu o Lelo. Lelo é realmente um pouco. Você descobriu o nosso caso aqui. Então, você descobriu o nosso post-mat studio e o que você descobriu. Então, tem a gente que está na nossa cidade. Entendeu o soja, você descobriu o seu féril mesmo. Você descobriu que se fosse o Congolês, o seu congoli seria legal. Lá que alguém quer se arduir. Então, vamos lá. Para mim você faz a guitarra que você fala, você descobriu pelo seu nome, você faz a guitarra que está em hesitação. Você conhecia a guitarra que eu falava desde a 15 anos. Na semana, 14 anos , nós já fizemos também antes do lugar , A primeira vez, é o bateria. Depois, o bateria, eu disse que eu fiz uma boa, para me permitir que eu vou conseguir um dia para ela. Eu fiz uma guitarra no quartier, e eu fiz um maio de casa, e eu fiz um brazo, um barzinho. A gente fez uma guitarra, a gente fez uma guitarra, depois eu fiz uma guitarra e depois eu fiz uma guitarra. um subservir um arduo E McCullough Quando o momento O tempo Aí o tempo Um Quando o tempo Trago Um 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 em que os placassos em todos os projetos, Jumpinense e na Grílda, Mas os já sabem que nós aprendemos a de forma como eu aprendi também. Comparação seria bem assim. Antes de passar a música de solo, vamos colocar esta guitarra. Vamos para o segundo guitarra. Vamos para o segundo balão. A primeira, a música de compara. É preciso aprender. A música é a música, o que nós temos a música de comparação. A música é? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.